Um duplo homicídio, eita, o programa vai para ter morte, esse programa não é Tone Black. Já tem um cemitério patrocinando, tá faltando só uma mortuária, né? Ah, mas a empresa lá também tem caixão, né? Bota aí uma floricultura, botar também, né? Fazer as coroas de Flomini. Um duplo homicídio registrado na Vila Monteiro, em Timon. Vitor Emanuel, de 19 anos, e Luiz Felipe, de 20 anos. Novos demais, foram executados a tiros em um campo de futebol. O repórter Chico Filho tem as informações. Vambora, Chico, decola! As que moram próximas ao campo da Vila Monteiro, em Timon, relataram para a polícia que ouviram barulho de tiros durante a madrugada. Com medo, ninguém saiu de casa, e pela manhã, se depararam com os corpos dos dois jovens. E em seguida, chamaram a polícia. De acordo com o que já foi apurado pela polícia, através do DHPP, as duas vítimas foram executadas exatamente neste local, com tiros na cabeça. O crime teria acontecido por volta de uma e meia da madrugada. As vítimas foram mortas aí, foram executadas aí. Não temos informações que induzam que elas foram trazidas. Pelo local que o perito avaliou ali, o local de morte foi aquele ali, local imediato. E que partes do corpo, dos corpos, onde tiveram ferimentos a bala? Eu posso lhe dizer que na cabeça cada um teve um disparo, mas todas as duas vítimas foram vítimas de três disparos cada um. Um dos mortos foi identificado como Luiz Felipe, de 20 anos de idade. Ele morava no mesmo bairro em que foi morto, em Timó. Na sede do DHPP de Timó, encontramos a mãe de Luiz Felipe. Ela estava inconformada com o assassinato do filho. Eu só sei que esse boca chamou ele para ir para o reggae, e ele foi. Quem é o boca? É o filho do meu compadre. Já Vito Emanuel, de 19 anos de idade, morava na zona sul de Teresina com a mãe e o padrasto. Há 15 dias, Vito chegou do Mato Grosso do Sul, onde morou por alguns meses e estava trabalhando na lavoura. Ainda muito abalada e preferindo não mostrar o rosto, a mãe de Vito falou com a nossa equipe. Ele chegou, está com um pouco um mês mais ou menos, que ele chegou. Já ia começar a trabalhar amanhã. Hoje ele ia deixar o nada consta dele, ficou faltando só esses documentos. Quando foi ontem, ele saiu dizendo, mãe, os meus colegas ligaram para a gente ir lá para Timó. Eu falei assim, Vito, vai fazer o que Timó, se a gente já acabou de chegar do show, que a gente tinha saído. Ele falou assim, não, mas eu vou, vou ficar com o Vó lá, depois eu venho. E aí, minha mãe disse que ele chegou ontem, 11 e pouco, bateu. Quando a mãe foi abrir a porta, ele já tinha saído. Até agora, nunca mais mataram o meu filho. Meu único filho, no sim. Ele não era envolvido com nada de facção. Só estavam no lugar errado, com as pessoas erradas e no momento errado. De acordo com as informações, as duas vítimas mortas estavam acompanhadas de outros jovens. Os rapazes voltavam de um baile de reggae em Timó quando foram atacados. Dois deles conseguiram fugir. Um dos sobreviventes prestou depoimento na sede do DHPP. Enquanto isso, foi iniciada uma movimentação policial na intenção de localizar os suspeitos. Olha aí, os caras jovens, rapaz, né? Um de 19 e outro de 20 anos. Eita, rapaz, como é que pode, né? O mundo tá realmente um negócio triste. Cada dia mais perigoso aí. Essa história de facção veio pra destacar mais jovens para o cemitério, viu? Confusão. E olha, tem muita gente que tá morrendo e às vezes não tem nada a ver com a situação, né? Só por estar acompanhando, isso já é pra eles, já é pra eles como uma afronta, né? Ah, o fulano tá acompanhando o fulano. Vim, vamos matar ele também, né? Meu amigo, isso é um negócio complicado, viu? Sem freio, sem freio nenhum. Agora, pergunta bem aí, se o Congresso Nacional tá discutindo no Brasil alguma coisa a respeito dessas facções. Não tá. Os homens não tão vendo. Esses homens aí, eles não assistem um programa desse policial. Assistem, não. Não assistem, acho que eles nem veem TV, né? TV que eles veem é outras coisas, né? Não é? Não é? Prime, não é? Não sei lá que diabos que eles veem. Não é não? Aqueles, aquelas que tem pra assinatura, né? Jag Flix, né? Jag Flix, é? Não é o nome, hein? Não sei nem o nome dela. Hum? Jag Flix, né? Aí tem aquela outra lá também, que o meu nome é de mesmo? É... Prime, né? Prime, é? Maria que sabe também, que a Maria assiste essas TV de assinatura aí. Entendeu? Sim, é, os cabos não assistem não. Os deputados não assistem não.